O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade Pai, eu quero Te adorar Em Espírito e verdade Não apenas no átrio Ou no santo lugar Eu quero Te entronizar Entre os querubins Oh, leva-me à sala do trono Pelo novo e vivo caminho Pelo novo e vivo caminho Oh, leva-me à sala do trono Para Te adorar Para Te adorar, Senhor Para Te adorar, Senhor Oh, leva-me à sala do trono Oh, leva-me à sala do trono Oh, leva-me à sala do trono Oh, leva-me à sala do trono